O GQ está tentando, olha o chutaço! Doooool! Do Gipo! Apoio o Governo do Estado da Bahia, novas areminhas e muito mais investimento no esporte. O Governo do Estado chegou chegando. O Governo do Estado da Bahia, novas andas. O Governo do Estado da Bahia e novas não lembra para Guimarães. Olhe o Governo do Estado da Bahia e novas estratégicas no esporte. Segunda up siege, provavelmente curiosidade deöttent вирус grave. Por um lugar de Esqu Fly, o Qualse, o Governo do Estrela